Nova grande atualização do Beta 37 chegando no Arena of Vell, rapaziada. No vídeo de hoje eu vou trazer as novidades que vão chegar nesse novo patch aí, que vai trazer otimização de interface de usuário, status de batalha atualizado, mudança no layout de seleção de heróis, também vão trazer mudanças no campo de batalhas, na sentinela, nos escudos de torre, também vão trazer um novo passe de batalha, buffs, nerfs e ajustes, novos heróis chegando e muito mais, tudo isso no vídeo de hoje. Uma mudança aí é muito legal, que tinha um tempo que não mudava, foi a mudança do novo banner aí da entrada, quando você abre a areninha, aquela imagem que tinha ali nisso foi mudada e colocou uma imagem que eu pessoalmente gostei muito, ficou muito bonita. E também como toda atualização, a gente teve otimização na interface do usuário. Agora temos novos status de batalha, agora as estatísticas de heróis estão mais bem escritas, mudança no layout da seleção de heróis, agora o layout está mais bonito e intuitivo, mais semelhante ao layout de piques e bans ali do Wild Rift. E também tivemos mudança, como sempre, no campo de batalha. Tivemos a primeira mudança ali no designer da sentinela, mas eu acho que não vai mudar os atributos, beleza? Tivemos também mudança no escudo da torre, lembrando que a gente já tinha os escudos da torre, mas não era tão bem demonstrada a quantidade ali na hora da partida. Agora teremos uma faixa de outra cor, mostrando o que é escudo, e a faixa que for da cor da torre é a vida dela original. E também tivemos ajustes no demônio das trevas, tá bom? Eles removeram quando a gente matava os demônios das trevas, independentemente de qual demônio que era, quando a gente ia bater nas torres, a gente dava dano junto com as órbitas que saiam automaticamente. Agora essas órbitas foram removidas e foi substituída para uma ordem nova de minions, das três rotas. É como se fosse o super minion, só que agora vai ser, nas duas próximas ordens de minions, será adicionado logo após que você matar esses novos monstrinhos aí das trevas, serão lançados para bater e levar as torres mais rápidas. Também agora o invocador do demônio das trevas na sua forma 2 não será invocado no local de nascimento, e o local de invocação do demônio das trevas 3, também agora ele poderá ser selecionado onde que você quer colocar em qual rota, né? Tivemos também mudança nas posições e adições de novos matos, tá? Fica até meio complicado de falar, Mas eles agora querem mudar um pouco da gameplay do jogo e vão adicionar novos matos e novas posições, tanto na botlane quanto na toplane, pra mudar aí, né? Agora o Grec que gosta de comer cru vai querer comer mais cru ainda, porque os matos estão favorecendo demais aos ganks, e os ADCs e os toplanes que ficar dando mole aí vai entregar bastante kill. É bastante importante você baixar o teste server, Vou deixar o link aí no card acima pra você testar e já treinar com isso antes mesmo de chegar pro nosso servidor. E também tivemos novas skins adicionadas, mas eu vou falar das skins mais importantes, porque a gente já tem um vídeo explicando todas as novas skins que vão chegar. Vou deixar aqui também no card acima, e também aqui no comentário fixado, e na descrição, beleza? Pra você aí ver o vídeo dessa outra fragmentação da nova atualização. Vamos ter um novo passo de batalha com as duas skins principais do Bright e da Ixar, beleza? No qual terá um tema de Heart. Vou deixar aí os efeitos de batalha e o vídeo de introdução de seleção de heróis pra vocês verem. E também a skin básica desse passe, será do Lamber skin a mais com efeitos básicos aí na hora da batalha. E agora chegamos na hora que muitos aí mais gostam, que é o buffs, nerfs e ajustes. Vamos começar aqui com o ajuste do nosso querido Baldun. O Baldun teve a mudança nas suas três habilidades, tá bom? E também eles mudaram alguns atributos básicos deles. Primeiramente, o tamanho do ataque dele, que antes era de 2,8 metros, agora foi pra 2,5 metros. E a sua passiva também foi modificada, tá bom? O Baldun agora não aumenta mais 18% de armadura. E o ataque normal, que antes causava dano mágico aos inimigos, que são atingidos pelas habilidades de Baldun, eles serão um dano a mais de 5% durante 3 segundos, tá? A primeira habilidade de Baldun agora já não tinha 90% da mana inimiga. O Baldun também teve sua segunda habilidade de cada. Agora, quando o Baldun acertasse os inimigos com a segunda habilidade, não vai causar mais arrefecimento, e esse dano também não se multiplica em monstro. E também foi modificado o mecanismo dessa segunda habilidade, que os inimigos antes eram instantaneamente enfraquecidos, e também reduziam entre 20% a 40% dos danos causados durante um segundo que esses inimigos davam. Agora, um novo mecanismo foi adicionado. Agora, cada onda de choque enfraquece os inimigos em 5% a 7% e 5% dos danos repartidos durante 2 segundos, e isso pode se acumular em até 4 vezes. E sua maior modificação foi em sua ultimate, tá bom? Antes, o Baldun, todo mundo sabe, ele lutava e pegava os heróis e enterravam, era tipo uma fundição debaixo da terra, tá? E isso, você selecionava uma área, e os heróis que estivessem naquele círculo eram acertados. Agora, a ultimate do Baldun, ela persegue o inimigo em uma velocidade de 0,5 metros por segundo, e esse inimigo faz o mesmo efeito que a habilidade antiga faz, e todas as suas habilidades são removidas enquanto os alvos estiverem dentro do círculo, tá bom? E essa habilidade acontece durante, antes e depois da ação da masmorra. O DAS também teve uma modificação no seu mecanismo, tá bom? Mudou ali a barra da energia, antes essa barra tinha 4 passivas de stacks, agora é 1 stack a cada habilidade, pode acumular em até 4 vezes, tá bom? E esse stack agora, nesse mecanismo, ele reforça a segunda habilidade quando ela é melhorada. Aí a habilidade 2 pode dar entre 350 a 800 de dano, mais 150 a 275 de dano, tudo isso de dano mágico, beleza? A habilidade primeira foi aperfeiçoada, a passiva agora é mais fácil de destacar, tá bom? E essa segunda habilidade agora, além do dano aumentado, que agora é de 750 a 1250, foi adicionado o que vai explodir e atordoar durante 0,5 segundos os inimigos, tá bom? E a melhorada, ela vai deixar atordoado por 1 segundo. E isso, a ultimate teve a capacidade removida de atordoar durante 0,75 segundos após os alvos terem sido arrastados, né? A Yui também foi modificada, se a primeira e se a segunda habilidade foram ajustadas, tá bom? Agora eles adicionaram um círculo vermelho de aviso para maior clareza, tanto para inimigos quanto para Yui, tá bom? E também acrescentaram 0,5 segundos de repouso entre a fase de ataque normal e a fase de ataque melhorada, beleza? E o nosso querido Lorion também foi modificada ali a sua passiva, no caso ele tomou um nerf, tá? A frequência de esfera exterior raio já não ajuda a reduzir os danos mágicos que o Lorion poderiam tomar, beleza? E esses danos antes eram de 50% que ele poderia ser reduzido por causa da esfera. Agora não tem mais disso, tá bom? E esses foram só os ajustes de nerfs, né? Porque buffs a gente não teve nesta atualização. Mas também quero lembrar que chegou uma nova atualização recentemente. Vou deixar aqui no card e acima na descrição e no comentário fica só também para você ver o que chegou de novo aí no areninho. E vamos para os novos vídeos de introdução de heróis. Esses heróis que vão receber esses vídeos de introdução pode ser uma indicativa de chegada de um rework ou um revamp para ambos, beleza? E também tivemos um rework, um pequeno rework em algumas características visuais da nossa querida Krixie. Temos um novo vídeo de introdução dela aí. E também tivemos mudanças em sua ultimate e na sua primeira habilidade que ainda não foram explicados quais foram. Então ela recebeu um rework e um revamp completo. Falando em rework e revamp, ela também recebeu um rework e um revamp, mas eu já trouxe um vídeo aqui explicando tudo isso para vocês e para não me chicar mais esse vídeo, eu vou linkar aqui no card de acima na descrição e também no comentário fixado para você ver, tá? E ela, além de ter recebido um rework no seu visual padrão, ela recebeu um rework em suas skins. Veja aí como que ficou. E para fechar o vídeo, três novos heróis vão chegar aí no Arena of Velo. Pelo jeito, um ADC e dois guerreiros e um outro que não tem muito uma conclusão do que vai ser, eu imagino que será um outro ADC, vai chegar no sexto aniversário do Arena of Velo que é entre novembro e outubro. Também já fiz um vídeo explicando mais sobre eles e para não esticar ainda mais esse vídeo, vou linkar no comentário fixado, na descrição e no card acima, tá bom, rapaziada? E esse foram tudo o que vai chegar aí do Beta 37. Pessoas que andam acompanhando aqui no canal já entenderam, não vão precisar de pegar os vídeos linkados para ver aquelas outras informações, mas para você não perder vídeos de atualizações aqui do Arena, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, trago vídeo todos os dias do mundo dos móveis aí para você. Aproveito que você está se inscrevendo, deixe seu like aqui para mostrar para a comunidade que esse tipo de conteúdo é bom e vale a pena ser divulgado dentro dela. E compartilhe esse vídeo para aumentar o meu alcance dentro e fora da plataforma e comente o que você achou aqui sobre essa grande nova atualização que vai chegar no nosso querido Arena of Velo. Também queria lembrar que eu faço live todos os dias no meu canal de lives, vou deixar o link no meu canal de lives aqui na descrição, no comentário fixado e no card acima. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, te espero lá, valeu, falou e eu fui. Tchau!